Vamos fazer contato com Thaisa Nunes, ela traz pra gente agora informações do governo do estado. A governadora Fátima Bezerra entregou ontem licenças de instalação pra uma empresa, uma indústria mineradora que deve se instalar aqui na cidade. É uma situação acompanhada de muita expectativa, né, Thaisa? Já que existe aí uma expectativa de geração de mil empregos por parte dessa indústria. Conta os detalhes pra gente. Bom dia. Oi, Juliana. Bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. Pois é, olha só. A empresa de capital espanhol ABG Mineração escolheu Rio Grande do Norte pra iniciar suas operações no Brasil. E como você disse ontem, a governadora Fátima Bezerra entregou as licenças ambientais de instalação emitidas, claro, pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente na Zona Rural de Mossoró. A empresa vai ser instalada ali nas proximidades do sítio Hipólito, Juliana. E a região é propícia, né, a propícia à extração do calcário, que é a matéria-prima que produz o cimento. E como você disse, a expectativa é de gerar cerca de 1.400 empregos só aqui em Mossoró, Juliana. Então a gente espera que essa empresa traga bons resultados pra nossa região. Afinal, o Rio Grande do Norte foi o estado escolhido por essa empresa pra que as produções nessa extração de calcário comecem, Juliana.